Cotações do dia e um parecer extra-oficial da Anvisa com relação ao protocolo da temporada brasileira 21-22 e várias outras notícias. Roda, vinhê! Salve, marujos! Aqui é o Bernardo. Fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro. Naveguei por todos os sete mares. Sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo. E agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve, marujos! Tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com. Olha, a Anvisa soltou um parecer extra-oficial de falar de 100% de vacina, mas não é bem 100%. Isso aí é uma coisa que eu tenho que conversar com vocês a respeito. Mas antes de falar sobre isso, eu quero virar pra cá pra gente falar das cotações. Então daqui, marujos, eu tô aqui, ó. Tô aqui no cantinho da tela, mas eu já vou conversar, falar com vocês diretamente das cotações. Mas separei aqui. Foi a primeira vez do outro vídeo, então esse aqui eu já tô um pouco mais organizado. A gente vai melhorando cada vez mais. Inclusive as cotações aqui, eu quero ser bem específico. Acho que daqui uns dois meses que nós vamos fazer umas atualizações de colocar experiência de cabine e também categoria de cabine. Mas vamos lá. Olha só, o que eu fiz? Eu fiz uma filtragem de cruzeiros na baixa e na alta temporada agora. Cotações nós fizemos nos últimos 15 dias, tá? Aí que coloquei aqui, olha, eu marquei com o X os excelentes negócios, excelentes cotações que nós fizemos nos últimos dias pra duas pessoas. Vamos começar com cabine interna primeiro, tá? Ó, com cabine interna, olha isso aqui. Você tem uma média de preço aqui de R$ 5.859,00. Duas pessoas, cabine interna. Você tem um navio, o Grandiosa que é da Europa e o Preciosa que vai aqui no Brasil. Tem o Fantástica também na Europa e o Esplêndida aqui no... Isso aqui tá até errado, isso aqui tem que ser Santos, aqui no Brasil. Então você tem todas as cotações. Olha aí que coisa, você tem cotação de R$ 5.800,00, R$ 4.700,00 no Grandiosa, no dia 22 de 22 de 22. Vai tá muito frio, né? Mas essas coisas que a gente fala com vocês quando vocês solicitam a cotação. Agora você vê aí, também tem grandes, excelentes oportunidades no Preciosa, tá vendo? Preciosa, tudo na baixa temporada, tudo em fevereiro e algumas em março. Alguns em março, então você aí, tô querendo olhar com calma, dá uma pausa no vídeo que você dá uma olhada. Agora, olha só, algumas oportunidades boas também, cabine com varanda. Cabine com varanda, também no Preciosa. O Preciosa tá com um bom preço já tem um tempão. Você tem duração de seis dias, de 20 do 2, duas pessoas, varanda, R$ 7.700,00. Isso aí, mais ou menos, tinha que ser uns R$ 8.000, quase R$ 9.000,00, tá? Agora, saindo dessa parte aqui, da baixa temporada, para dois marujos, deixa eu ver. Acho que eu tenho que soltar essa filtragem aqui, para poder chegar, que eu quero fazer agora com vocês, da alta temporada. Agora eu risco aqui, alta temporada. A temporada eu desmembrei que é melhor. Vamos começar com Natal. Natal, nós temos cabine interna com janelas, de seis a quatro pessoas, de seis a sete dias de duração, tá? Olha aí, para duas pessoas, média de R$ 6.900,00. R$ 7.000,00 no Cruzeiro de Natal, duas pessoas no Seaside, que é o melhor, depois, junto com o Esmeralda. É o melhor itinerário do Nordeste e o melhor navio, é o MSC, esse aqui. Você vê uma média de... Está excelente, cabine interna, janela, está aí. Você que não viu mais detalhes, é só parar o vídeo. Agora tem para quatro pessoas, achei um preço muito bom para Natal, no Costa Esmeralda. E um navio novíssimo, excelente, é cotação. Outro período de alta temporada, nos últimos 15 dias nós cotamos, foi o Réveillon. Réveillon, cabine interna para duas pessoas, R$ 11.000,00 por Réveillon. Esse preço aí de Réveillon de três anos atrás, dez anos atrás, era sempre R$ 10.000,00, R$ 9.000,00. Então, esse aí é uma excelente oportunidade, é no Costa Esmeralda. Aí você tem o Costa Esmeralda também, uma família inteira, R$ 16.000,00. São duas crianças de cotação que eu vi aqui, mas vende de faixa de três a cinco anos para o Réveillon. E depois tem o Preciosa e também tem o Costa Fascinosa com varanda, duas pessoas, R$ 14.000,00. Está excelente, que eu lembro que eu vendi o Costa Esmeralda com varanda por, acho que foi R$ 16.000,00, sem falar na memória. Muito bom. Essas são as melhores cotações para Réveillon. Outras ótimas oportunidades que eu vi na alta temporada aqui é o mês de janeiro. Aí o mês de janeiro, olha essa aqui que eu achei fantástica, eu estou indo no Costa Esmeralda. Essa aqui não foi minha cotação não, mas eu vou no Costa Esmeralda dia 3 de janeiro, dois adultos, duas crianças por R$ 11.146,00, porque as crianças estão de graça. É terceiro, é a promoção, terceiro e quarto passageiro grátis. E aí depois você tem outras cotações de cabine interna, faixa de R$ 6.000,00 na alta temporada. Isso é muito, muito, muito barato. Está excelente. Isso aqui, esse tipo de cabine aqui, daqui a um mês passa para R$ 8.000,00 assim. Fácil, não é pau de vendedor não, vamos conversar sobre isso depois. Depois você tem varanda, R$ 8.700,00 varanda na alta temporada, janeiro. Tudo bem que é a última semana de janeiro, mas está excelente o preço. E depois tem a varanda no Esplêndida, R$ 10.187,00 casal, por ser alta temporada, no início de janeiro, está excelente. Agora, outra cotação que eu fiz aqui, mas acho que eu tenho, acho que são poucas opções, ou pouca, pouca opção. Então, por enquanto, o carnavio ainda está caro, R$ 9.000,00. Acho que tem que chegar no mínimo, 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 excelente negócio de R$ 7.500,00 e um ótimo negócio de R$ 8.000,00 também, por aí. Acho que pode bater isso aí, porque é uma mercê preciosa e as companhias exclusivas não estão prestando atenção para carnaval em ninguém. Agora, o negócio é com relação ao início da temporada, que a temporada brasileira foi aprovada. Beleza, Marujos? Agora, vamos virar para cá. Estou ficando bom dos efeitos especiais, né? Então, Marujos, essa aqui é a série Cotação de Cruzeiros, mas vou dar outras notícias também. Mas eu sempre acho para vocês, deixe nos comentários aqui se você fez uma cotação semelhante, qual cruzeiro que você tem olhado. Se você viu uma cotação aqui que o preço está diferente do que você orçou, eu quero saber muito disso de vocês para a gente ter esse espaço aqui dessa série e poder falar sobre preço de cruzeiro para a gente saber quando fazer um excelente negócio. Eu aprendo muito com vocês e acredito que a recíproca deve ser verdadeira. Mas vamos lá. Eu quero abrir um parênteses aqui para vocês não deixar de inscrever no meu canal. Tem mais de 60% das pessoas que assistem o nosso vídeo não assinam o canal. Assinam o canal porque isso ajuda bastante e eu me sinto assim incentivado a sempre fazer mais vídeos para vocês. E lembrando que quando você compra cruzeiro com a gente, você ganha um pacote prêmio de orientação e suporte de WhatsApp porque todo mundo só oferece promoção, oferece desconto. A gente oferece um excelente suporte e orientação depois que você compra o cruzeiro. Esse é o nosso principal diferencial e eu acho que é o principal motivo da existência de cruzeiros que você tem para comprar o cruzeiro com a gente. Agora, com relação às medidas extra oficiais da Anvisa, o que a gente ouviu? Primeiro, essa coisa de sempre ser 100% vacinado. Nós temos exceções que não existe vacina para menores de 12 anos, certo? Até o momento aqui no Brasil, até onde sei. Então, realmente, cruzeiro não vai ser 100% vacinado. Vai ter os exames, etc. E também com relação a pessoas que têm alergia ou não podem tomar vacina. Isso tudo, com certeza, vai ser mencionado quando sair o protocolo oficial da Anvisa, ok? Agora, vamos lá. Vou deixar aqui para vocês. Panrotas, uma excelente fonte de informação. Então, agradeço muitíssimo a Panrotas para estar sempre fornecendo informações precisas dos cruzeiros. Então, vai lá. Primeira medida extra oficial. Todos os passageiros deverão apresentar certificado de vacinação completa, ou seja, 14 dias depois da segunda dose ou dose única. Faltou aqui falar da terceira dose. Muitas pessoas têm perguntado a respeito disso. A gente tem que ver como é que vai ser. Número 2. Todos os passageiros, inclusive crianças, deverão apresentar teste PCR feito 72 horas antes do embarque e atingindo o efeito de 24 horas também antes. É meio confuso isso aí, mas lógico, quando você antes fazer o cruzeiro, tem que sempre dar uma olhada, porque isso aqui, eu tenho acompanhado lá nos Estados Unidos, tem sofrido atualizações, assim, semanalmente. Número 3. Número 3. Poderá haver testagem aleatória nos terminais e também durante o cruzeiro. Eu tenho quase certeza disso. Vamos lá. Ponto 4. Todos devem preencher a declaração de saúde do viajante da Anvisa, que pode ser feita de forma digital. Inclusive, tem o certificado Connect SUS, eu ainda vou fazer o meu, daí eu mostro para vocês, para ver as dificuldades, que eu estou em um grupo de WhatsApp, o pessoal estava vendo com relação à emissão dele em outros idiomas. Tá certo? Número 5. A capacidade dos navios será reduzida. Isso aí já não é tanta novidade também. 7. O uso de máscara obrigatório em alguns ambientes. Tá? Ambientes externos, piscina, acho que não vai ser tão necessário. O negócio é mais é quando você está circulando. Você está estático, não se usa a vacina, é quando você está no ambiente aberto também. 8. Programa de atendimento e isolamento de passageiros positivos, com desembarque depois do atendimento. Isso aí, vocês estão fazendo direto, acontece casos de Covid em navio também, que eu tenho falado para vocês, mas isso não impede do cruzeiro continuar. E 9. Higienização rigorosa dos ambientes e também dos passageiros, nós, Marujos, na hora de lavar as mãos e etc. Agora, uma excelente notícia que eu postei em outro Instagram. Se você não está no meu Instagram, só está vendo aqui o YouTube, eu tenho Instagram que eu publico direto novidades, atualizações e também promoções e dicas de viagem. Então, vou deixar aqui o Instagram. Vai lá visitar a gente que vocês vão gostar. Bom, coloquei no Instagram, que faz parte dessa notícia, esse artigo do Pan Rotas. Olha só que legal, isso aqui deu uma repercussão gigante. Também é esperado que essa semana a assinatura da portaria permitindo os cruzeiros em Argentina e Uruguai. Ah, vai ser bom, hein? Excelente, porque tem tanta gente frustrada. Vamos torcer para isso. Porque aquilo que eu falei, a coisa é muito dinâmica. Eu achei, assim, precipitada a MSC já de mudar o itinerário, deixar todo mundo de cabelo em pé. E também a Costa já está, continua vendendo a gente em Uruguai, mas depois você vê uma notícia dessa, pessoal. No momento, não adianta a gente tomar nenhuma medida precipitada no momento, porque senão vai que o governo autoriza a gente em Uruguai e a MSC volta atrás. E aí, como é que você fica? Aí você já mudou, já pagou a diferença, etc. Isso é o Cruzeiro do Nordeste. Então, o que eu recomendo, vamos esperar o desfecho dessa história nas próximas semanas. Receba uns comentários muito interessantes de vocês. Agradeço muitíssimo e espero que vocês enviam bastante, que eu adoro saber de vocês. E esse aqui foi o do Paulo Eugênio Mendes del Pachoa. Não sei como é que fala. Recebi a informação na sexta-feira que minha reserva do Cruzeiro Mediterrâneo, que sairia 13 de 11, 2021, de Barcelona, foi cancelada. Que decepção. Aí eu perguntei para ele, escuta, com quem que você comprou o Cruzeiro? Eles te falaram a respeito desse risco? Não. Então, essa é uma das grandes diferenças de você comprar o Cruzeiro com a gente e comprar o Cruzeiro com uma agência genérica. Mas é claro que tem muita gente que só encontra o nosso canal depois que compra o Cruzeiro, que a pessoa vai saber como é que é viajar de navio. Então, enfia o pé pelas mãos. Mas, ô Paulo, isso é super normal, ela tem um pacote silver de orientação e suporte WhatsApp, custa 200 reais e você também pode parcelar ele em até 10 vezes no cartão. É só solicitar que eu mando o link e vou tirar todas as suas dúvidas. Não sei por que vendem, já que ocorre o risco de ser cancelado. E há menos de 30 dias recebendo notificação dessa, depois de fazer check-in online com o voo, etc. Realmente, a agência de viagem, antes de vender o Cruzeiro, tem que orientar vocês com relação a essa possibilidade. E eu estou falando com vocês já tem um tempão. Eu faço cotação, mas eu não vendo, faço cotação, mas eu não vendo cruzeiros antes de março para o exterior. O risco é muito grande. Tem que esperar, tem que, a não ser que a travessia, que é diferente agora, você pegar um cruzeiro no Caribe. Por exemplo, agora vai ser liberado para os brasileiros, para todo mundo, o mundo inteiro que é vacinado pode ir para os Estados Unidos. Mas embarcar no cruzeiro é uma outra pegada. Outro comentário legal aqui, Ederson Gonçalves, muito bom, Bernardo. Faz uma série sobre cruzeiros Caribe, portos de embarque, navios, lugar de serra. Então, eu vou voltar a fazer a série que eu tinha interrompido em função da Val, a Val que ficou de licença maternidade. Então, nós vamos fazer, continuar a série Mapa Mundial dos Portos de Cruzeiro. Aí sim, é fantástico, porque eu vou colocar todos... Inclusive, eu vou até interromper, porque eu nem sabia que ia fazer isso. Eu vou chamar vocês para voltar aqui para essa tela, para poder mostrar para vocês como é que está ficando esse projeto, que é super interessante e vai demorar, ele é trabalhoso. Vamos lá! Voltando aqui, olha só na tela. Esse aqui é um mapa mundial dos portos de cruzeiro. Então, eu comecei com a Alaska, não sei se vocês lembram, comecei esse aqui, eu acho que foi em abril, ou março, ou abril, e eu consegui colocar algumas cidades. Na hora que você vê aqui na lateral, eu tinha feito já de Juno, Skagway e Ketchikan. Então, você vai dando um aqui em Juno, porque essa aqui que é a versão que vocês vão ver, que é mais fácil. Aí tem todas as informações, por exemplo, você clica aqui, vai para Juno, por exemplo. Juno, eu falei de uma moeda, como é que é, tem um vídeo que fala sobre a cidade, tem um mapa de novo, os principais atrativos, etc. Beleza, Marujos? Então, eu vou até aumentar a tela aqui, para eu poder despedir de vocês. Agradecer muitíssimo de vocês estarem assistindo nossos vídeos. Deixe seu comentário, envie aí as cotações que vocês estão fazendo. E quero sugestões para a gente poder falar mais de cruzeiros, mas eu tenho alguma novidade, eu volto a falar com vocês. Beleza, Marujos? Valeu! Até!